Altmaier Sport, uma empresa atendendo as necessidades do povo brasileiro no seu dia a dia. Fundada em abril de 1986 na cidade de Mafra, Santa Catarina, a Altmaier Sport se renova constantemente para atender as necessidades do mercado consumidor nos mais variados segmentos. A história da empresa começa quando seu fundador, Nereu Altmaier, abre sua oficina de bicicletas e ciclomotores para concertos em geral. Visionário e criativo, ele começa a fabricar acessórios para seus clientes ciclistas. O primeiro produto criado foi a cadeira para transporte de crianças, uma ideia inovadora que teve excelente aceitação no mercado. Assim começava um novo modelo de empresa, que mais tarde estaria presente nos quatro cantos do Brasil com uma linha diversificada de acessórios para atender os diversos requisitos até então inexistentes no mercado consumidor. A nova demanda exigiu altos investimentos em equipamentos, iniciando uma fase de expansão e crescimento e em 1994, já em novas instalações, começaram a ser produzidos vários outros produtos e acessórios, que obtiveram o mesmo sucesso. Dessa forma, sempre priorizando a inovação e qualidade em tubos, a Altmaier vem conquistando os mais exigentes clientes, entre eles as principais lojas, marcas e atacadistas de acessórios para bicicletas de todo o país. Mesmo com esse segmento do mercado tendo bons resultados, a empresa continuou procurando novas alternativas no setor metalúrgico. Fez investimentos em sua infraestrutura e equipamentos para poder assim atender um mercado cada vez maior, com novos desafios, diversificando e complementando atividades, se voltando também para o setor moveleiro. Hoje, com aproximadamente 4 mil metros quadrados de área construída, a Altmaier Sport tem orgulho de sua trajetória, gerando empregos e renda e contribuindo no desenvolvimento da sua cidade e do Brasil. Com a experiência de mais de 35 anos de trabalho, a empresa se consolida no mercado nacional como fabricante de acessórios para bicicletas e móveis de alta qualidade. Esta solidez representa tranquilidade e segurança para os seus clientes e, por outro lado, é um motivo a mais para que a empresa tenha orgulho em tê-lo como cliente, atendendo-o cada vez melhor e honrando seu slogan, Altmaier Sport, a solução inteligente em tubos. Legenda Adriana Zanotto